Música Empresas podem entrar em extinção das mais diversas formas. Algumas morrem de fome sem terem clientes e faturamentos suficientes, enquanto outras morrem de indigestão por não saberem administrar os frutos do sucesso. Seja da porta para fora ou para dentro, as ameaças estão em toda parte. É disso que trata o livro A Mentalidade do Fundador, de Chris Zuck e James Allen. Eles abordam um problema pouco discutido nos livros de negócios, o paradoxo do crescimento. A expansão de um negócio gera um aumento da complexidade interna, que é um dos maiores destruidores silenciosos do próprio crescimento, colocando todos os esforços a perder. Para os autores, a solução para esse paradoxo é a mentalidade do fundador, um conjunto de características positivas que faz toda a empresa pensar como se fosse o criador do negócio, mesmo que ele não esteja por perto. O crescimento desorganizado traz três crises, que essa mentalidade consegue combater e até evitar. O livro é dividido em quatro aulas. Hoje, entenderemos quais são essas três crises e por que são tão perigosas. Na aula 2, aprenderemos a aliviar a sobrecarga, a primeira delas. Na aula 3, vamos trabalhar as armas para combater a estagnação. E na aula 4, será hora de evitar a terceira e última crise, a da queda livre. Antes de detalharmos as crises do crescimento, vamos falar sobre os quatro tipos de empresas. Elas são classificadas de acordo com os benefícios obtidos pelo tamanho, pois companhias maiores costumam obter vantagens no ganho de escala e pelos benefícios obtidos pela mentalidade do fundador. Quando a cultura de pensar como dono traz resultados positivos. Em primeiro lugar, temos as insurgentes. São empresas pequenas, por isso ainda não usufruem dos benefícios do tamanho, que possuem uma missão clara, fazendo com que se beneficiem da mentalidade do fundador. Startups inovadoras são exemplos clássicos de insurgentes. Em seguida, temos as insurgentes com escala, que por terem crescido também podem desfrutar dos benefícios do tamanho. A Tesla, por exemplo, começou como uma insurgente, conquistou o mercado e passou a ter escala, se tornando mais eficiente ainda, e tudo isso sem perder sua missão original. As incumbentes estáveis são empresas de grande porte e extremo sucesso, mas que no caminho acabaram perdendo a insurgência, missão ousada que desafia o mercado, extraindo benefícios da escala, mas com problemas em implantar uma cultura onde todos pensam como dono. E por fim, temos a burocracia em dificuldades. Geralmente, já foram incumbentes estáveis, mas o aumento da complexidade interna, aliadas, ameaças de mercado, fizeram com que estivessem na pior posição possível. Não aproveitam nem o tamanho, nem a mentalidade do fundador. A Blockbuster, por exemplo, caiu nesse grupo por problemas de gestão e pela inovação da concorrência. Esse é o grupo mais arriscado de fechar as portas. Agora, vamos estudar mais a fundo cada uma das três crises. A primeira delas é o overload, também conhecida como sobrecarga. Ocorre quando a empresa, antes enxuta e veloz, começa a inchar, adotando sistemas e processos complexos demais. Ao invés de se tornar uma insurgente com escala, que era a expectativa, acaba se transformando numa incumbente estável. Tudo isso porque a missão passou a ser lidar com a complexidade criada, ao invés de satisfazer os clientes. As forças que impedem uma insurgente de se tornar uma insurgente com escala são chamadas de ventos contrários. A sobrecarga é causada por quatro ventos distintos. O primeiro deles é o fato do fundador não poder ser duplicado. Como é apenas um, não consegue dar mais conta do recado. A empresa cresceu, mas ele não solta as rédeas, se tornando um gargalo ao crescimento. Outro vento contrário é o afastamento da linha de frente, que se concentra mais na burocracia interna do que na satisfação do cliente. O terceiro vento é o fim da prestação de contas, fazendo os indicadores se perderem em meio à complexidade e desorganização. E, por último, o fato da receita crescer mais rápido que o talento, o que coloca burocratas no comando, gerando um exército de pessoas sem comprometimento e cada vez mais distantes da missão original da empresa. Esses ventos contrários fazem uma empresa insurgente que um dia possui uma missão ousada e clara se tornar uma organização grande e cheia de processos desnecessários, prioridades invertidas e clientes insatisfeitos. A segunda crise previsível é a estagnação. Ocorre quando a burocracia cresce tanto que começa a causar uma desaceleração no crescimento. É uma fase desmorteante, pois a complexidade criada torna difícil saber a verdadeira causa do problema, e as medidas que funcionavam antes já não surtem mais efeito. Geralmente, chega de forma repentina, e sua causa é interna, não externa. Existem algumas forças que causam a estagnação, conhecidas como ventos que derrubam. O primeiro deles é o círculo vicioso da complexidade, que destrói silenciosamente o crescimento e suga a energia de todos. O segundo é conhecido como a maldição da matriz. Em empresas burocráticas, os interesses dos departamentos ficam acima da missão, criando um lugar onde reina a politicagem e o tempo é tomado por reuniões inúteis, PPTs e planilhas complexas e sem sentido. O terceiro vento é a fragmentação da experiência do cliente. Em organizações assim, ninguém é verdadeiramente responsável pelo consumidor final. Nenhuma pessoa está interessada no todo. Logo, o atendimento é péssimo. O último vento que derruba é a morte da missão nobre. Sem um propósito definido e afogados na burocracia, os colaboradores não têm nenhum incentivo para serem proativos e simplesmente observam o navio afundar. Os ventos que derrubam têm o poder de transformar uma incumbente estável numa burocracia em dificuldades, o cenário mais próximo da extinção. A última das três crises é também a mais séria de todas, conhecida como queda livre. Ocorre quando empresas afundadas na complexidade e burocracia também enfrentam ameaças externas, como o risco de se tornarem obsoletas, uma nova tecnologia concorrente ou um modelo de negócios revolucionário. Essa tempestade pede uma resposta drástica e imediata, sob o risco de extinção completa de toda a organização. Pode ocorrer em qualquer ponto do ciclo de vida do negócio, porém, é mais comum em incumbentes estabelecidas que sofrem ameaças de novas insurgentes. É repentina, difícil de reverter e geralmente exige uma mudança radical no produto ou serviço oferecido. Quando uma empresa se torna uma burocracia em dificuldades, qualquer uma dessas ameaças externas pode decretar sua morte, a Blockbuster ou a Kodak, por exemplo, já eram burocracias em dificuldade quando foram engolidas por inovações de mercado que deram o golpe de misericórdia em seus negócios. Hoje aprendemos mais a fundo sobre as três crises que uma empresa está suscetível ao crescer e como elas podem ser uma ameaça à sobrevivência de qualquer negócio. Na aula 2, vamos entender mais a fundo a crise da sobrecarga e como a mentalidade do fundador pode ajudar a reduzi-la. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Amém.